Olá, tudo bem? Esse é o canal Nova Fronteira Final e... No vídeo de hoje vamos falar sobre duas pequenas luas de Saturno, Pan e Pandora. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Pan também foi descoberta através de imagens da sonda Voyager, porém, em 1990, quase 10 anos após a passagem da sonda por Saturno. Pan é a mais interna das luas conhecidas de Saturno, com um diâmetro de aproximadamente 28 quilômetros. Sua distância de Saturno é de 134 mil quilômetros, dentro da lacuna Enki do Anel A. Essa lacuna é uma abertura de 325 quilômetros dentro do Anel A de Saturno. Pan completa sua órbita em apenas 13,8 horas e atua como uma lua pastora, sendo responsável por manter aberta essa lacuna no Anel de Saturno. E para encerrar, vamos falar também da Lua Pandora, que também é uma lua em forma de batata, que possui um fino material gelado em sua superfície, com suas crateras cobertas por detritos. Pandora provoca perturbações no Anel F de Saturno, possui cerca de 81 quilômetros de diâmetro, Sua distância de Saturno é de 142 mil quilômetros e completa sua órbita em pouco mais de 15 horas. Muito obrigado por assistir até o final e até a próxima, amigos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho